Música Boa tarde Jardim 2, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula? Vamos né? Primeiro vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Deus por mais um dia Então todo mundo com a mãozinha da oração e vamos lá Pai do céu, muito obrigado por esse dia Abençoe a nossa aula, a nossa família e os nossos professores Em nome de Jesus, amém Boa tarde Jardim 2 Agora nós vamos para o próximo passo né? Depois que nós oramos, a gente faz o que? Nós fazemos o calendário né Jardim 2 Então agora a gente vai para o calendário Vocês lembram que dia é hoje? Sim né? Isso aí Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim? Ah que joia, amei Então Vocês sabem que dia é hoje? Ontem, dica Ontem foi 12 Se ontem foi 12 Se ontem foi 12 Hoje é que dia Suzel? 13 Isso aí, como é que eu faço 13 Suzel? 1 e 13 Olha aqui, 1 e o 3 Hoje é 13 1 e o 3 13, né? E do mês? Que mês nós estamos? Dia É Nesse 8 de 2020 Muito bem Nesse aniversário Então É o mês do seu aniversário né Suzel? Então Hoje é 13 Do mês 8 Que o mês 8, gente Ele representa o mês de agosto, tá? O mês 8 é o mês de agosto E o ano de 2020 Tá? 13 do 8 de 2020 Certo? Então vocês já podem colocar aí Na atividade de vocês, tá? Muito bem Já fizemos o calendário Já oramos Mas ainda não falamos a semana, né? Vamos relembrar a nossa musiquinha? Com a Tia Marja De domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Quantos dias tem a semana? Ah, sete Que dia é hoje? Ai, é que eu vou falar pra vocês E qual o primeiro dia? Domingo E o último? Sábado E que dia é hoje? Dica Ontem foi? Quarta Se ontem foi quarta Hoje é que dia? É Carol Ontem foi quarta Hoje é? Carol Hoje é? Alice Fala pra Tia Marja Fala, Carol Quinta Muito bem Hoje é quinta-feira Isso aí E Alice Hoje é quinta E amanhã vai ser que dia? Amanhã vai ser que dia, Alice? Quinta Hoje é quinta E amanhã vai ser? Sexta Fexta-feira Muito bem, Alice Então, hoje é quinta Amanhã é sexta E depois vem sábado E acaba a semana E começa tudo de novo Certinho? Então, agora vamos pra nossa atividade E nós vamos usar hoje o livro positivo Unidade Brincadeira das Artes Todo mundo já tá com seu livro aí? Isso aí Vamos lá Abrir o livro Porque hoje a gente tem muitas coisas pra fazer A gente vai mexer com tinta Vai ser bem divertido Vamos fazer dobradura E aí tem que prestar bastante atenção Nós vamos trabalhar nessa aqui Ó o bonequinho Bonequinho azul Brincadeira das Artes Todo mundo abrindo aí Tá? Na página Quinze, tá? Todo mundo botando nome e data Na página quinze Que é aqui, ó Nessa atividade aqui Tá bom? Nome e data Murilo Boa tarde, Murilo Nós já começamos Tá bom, meu amor? Nós estamos No livro Brincadeira das Artes Tá? Página quinze Pode colocar nome e data A data de hoje é treze Tá? Treze do oito de dois mil e vinte Certo? Brincadeira das Artes Tá, Murilo? Nessa página aqui, ó E agora a tia Marjorie vai Abrir o slide e vai compartilhar com vocês Então, vamos lá Todo mundo prestando atenção E vamos lá pra nosso slide Que vai começar a apresentar Agora Tá bom, Jardim 2? Muito bem Tá abrindo aí E quando vai abrir pra vocês Nós esperamos só mais um pouquinho Tá? Isso aí, ó Certo Todo mundo está vendo aí Nosso slide? Olha lá Nós vamos trabalhar no livro Brincadeira das Artes Página Essas vão ser as páginas Que nós vamos trabalhar hoje Tá bom? Nós vamos trabalhar Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito e dezenove Tá bom? Então, todo mundo olhando aqui pra tia Marjorie Prestando atenção Que a gente vai fazer muitas coisas legais Vamos fazer dobradura Vamos mexer com tinta Tá? Então, vamos lá Todo mundo Colocando o nome completo, tá? A data que é dia treze do oito de dois mil e vinte Agora vamos pro próximo slide Nosso bonequinho azul, né? E o que a gente vai fazer? Vocês lembram que no slide Noutra aula que nós tivemos nesse livro Da Brincadeira das Artes A gente estava falando de alguns pintores famosos Sim, a gente falou de vários pintores Nós falamos de Van Gogh, né? Nós falamos do Paulo Munete Falamos de Paulo Klin, tá? Falamos de várias pessoas importantes De vários pintores E hoje a gente vai falar de outros Tá bom? Então, aqui tá falando assim As estrelas são vistas de várias formas diferentes Exato Quem já parou pra prestar atenção? No céu À noite Aquele céu estrelado É É muito bonito, né? Então Depende da forma que a gente vê Cada um Tem uma maneira de ver diferente E vamos descobrir Algumas maneiras de alguns pintores famosos? Pois é, a gente vai falar de alguns hoje E cada pintor vê as estrelas de uma forma diferente Então vamos descobrir? O que é isso aí, Jardim? É uma estrela, né? Jardim 2 E começa com qual letra, Jardim? Começa com a letrinha O E aí Nós temos uma sílaba O E S O Estrela O S É o E S T R E L A S Né? Se for estrelas Né? Mas aí a gente tem uma estrela E o som, professora? E T T E L A Estrela Olha aqui E S T R E L A Estrela, Jardim Muito bem E aí? E quantas partes tem essa palavra, professora? Estrela Quantas partes? Três partes Quantas sílabas? Três também E professora, qual é a sílaba inicial? O S O E e o S, né? S E a sílaba final? O Lá, né? Da família do Lá, Lé, Ló, da família do L Certo? E aí, Jardim, hoje a gente vai falar um pouco sobre as estrelas Só que cada pessoa vê as estrelas de uma maneira diferente Né? Então, a gente vai falar no olhar de alguns artistas Cada um vê as estrelas de uma maneira diferente Vamos descobrir? Olha lá Olha nessa imagem Aqui, ó Como está? Olha essa outra Então, parece ser diferente Não parece, Jardim 2? Olha essa Como está diferente E olha essa Então, nós temos quatro imagens do céu estrelado Mas cada um de uma maneira diferente, não é verdade? Isso aí Então, o que eu vou fazer, Jardim 2? Todo mundo presta bem atenção Porque hoje o tema é as estrelas, né? O céu estrelado Na visão de alguns pintores De alguns artistas, né? E aí, o que é que a gente vai fazer? Ó E para os artistas? Lá a gente viu aquelas quatro imagens Olha lá Nós vimos essas quatro imagens Olha só Cada um diferente da outra E agora a gente vai descobrir Como é que os artistas Esses dois artistas Que a gente vai falar hoje Eles veem as estrelas Olha lá E para os artistas? Ó Como eles veem a estrela? Olha só Para João Miró Olha só como ele vê as estrelas Esse aqui, Jardim É um artista Um pintor, né? Jean Miró João Miró Olha só Começa com a letrinha J O nome dele, né? A família do Jajé de Jojo Olha só Que legal E a família do M também Porque é o Miró Tá? Mamé, mim, mamou Só que a gente está falando de dois artistas O João Miró E aqui o Antônio Dias Olha só Vocês vão conhecer esse Antônio Dias Esse artista aqui Ele não é do Brasil Já o João Dias Ele é Certo? Ele é do Brasil Tá bom? E aí Vamos ver Qual é a visão de cada um Como eles dois veem as estrelas Certo? Olha lá Obra de artes Olha lá João Miró Olha a fotinho dele Olha só Esse quadro aí Essa tela É de João Miró E aí nós vamos para a atividade agora Que é muito, muito fácil Certo? E aí a gente vai ler O nome dessa tela É personagens, pássaros, estrelas Tá? Essa tela aí Todo mundo observando nessa tela Certo? É a mesma lá do nosso livro positivo Lá na página 15, né? Aí lá está assim Você conhece a estrela Nesta obra de João Miró? Então Qual que vocês acham? Onde você acha que Qual desses traços aí é a estrela? Porque cada artista vê de uma maneira diferente Vamos procurar Onde você acha que é a estrela aí? Quem pode falar para a tia Marjora Alice? Onde você acha que é a estrela? Fala para a tia Bem aqui Muito difícil Aqui, ó Na parte de cima Na parte de cima? Ah, tá É aqui? É aqui, Alice? Ah Eu vou mostrar É aqui? Aqui em cima É aqui? Ah Aqui? Hã? Aqui? Aqui, tia Aqui? É Pois bem Aonde? Mostra para a tia no seu livro Deixa eu te mostrar Mostra Ó É aqui Ah, é bem aqui, Alice? Aqui? É Ah, tá bom E você, Carol Onde você acha que é a estrela? Tá nessa obra aí De João Miró? Eu acho de algo Mesmo no lugar que Alice falou Ah, e é Suzel Suzel, você acha que é onde? Eu acho que é Tá vendo? Eu acho que é Essa estrela aqui Bem pequenininha Aqui embaixo Ah, acho É? É Essa daqui Bem Que é tipo uma Zic-zac Zic-zac Ah, sim Então, beleza Vamos descobrir onde que é Depois eu vou perguntar Para o Guilherme Vou perguntar para o Enzo Para cada um de vocês Que eu não perguntei Tá bom? Então vamos descobrir Aí tá falando Experiment Agora vocês vão descobrir Aonde está A estrela de João Miró Jardim 2 Eu vou dar uma dica Tá? Essa Essa estrela Ela tá na parte de cima Lá em cima Né? Tá na parte de cima Ah, eu já falei, tia É Vamos descobrir se é? Olha aí Todo mundo vai circular A estrela Circula para a tia Viu como é fácil? E aí Quando você circular O que você vai fazer Nessa parte de baixo Da sua atividade Aqui, ó Você vai fazer Três estrelas Dessa, ó Ela parece uma cruz E tem outra assim E outra assim, ó Então vamos lá Vocês vão fazer três Depois que fizer três A gente vai passar Para outra página Certo? Então vamos lá Rapidinho Vamos Já circular Todo mundo Dá um joia Para a tia Márcia Muito bem Suzel Ah, Guilherme Enzo Vamos lá Depois que circular Vocês vão desenhar Três estrelas Na parte de baixo Para a tia Pode ser grande Ó Ela tem, ó Uma cruz Depois ela passa assim E assim Muito bem Muito fácil, né? Eu vou até fazer uma Para vocês verem Como a gente faz Ó Ó A gente primeiro Faz uma cruz Ó Fazer uma cruz Ó Primeiro aqui a cruz Estão vendo? Ó a cruz Depois eu vou e faço Muito fácil Ó Como é que eu fiz? A estrela de João Miró Todo mundo Já fizeram três? Quem já fez? Isso aí, Suzel Muito bem Já pode passar Para outra página Nome e data Tá bom? Enzo já fez? Guilherme já fez? Isso Alice terminou? Carol? Isso aí Vamos lá Para outra página Que é a página Que é a página Dezesseis E na página Dezesseis Jardim Você pode colocar Nome e data E também Nós vamos destacar Lembra que hoje Tem o material de apoio? Hoje tem o material de apoio Tá? Então vão aí Terminando Quem ainda está fazendo A estrela de João Miró Da página quinze? Levanta a mão Gui já terminou? Guilherme? Enzo? E isso Enzo terminou? Ah E a Sofia? Murilo? Já terminou Murilo? Então vamos lá Agora a gente vai pegar Essa atividade Esse livro aqui O livro de apoio Para nós podermos Tirar E destacar lá Tá bom? Na página dezesseis A gente ainda está falando Lá do Das estrelas Né Jardim 2 Continuamos falando Das estrelas E agora Nós vamos lá Com o material de apoio Pegar A nossa Outra página Que é para a gente colar Tá? Mas antes disso Enquanto vocês vão terminando A Tia Marja Ele já vai passar O slide para outro Tá? Aí ó Agora o que que você vai fazer Jardim? Desenhar Três estrelas Uma pequena Uma média E uma grande Onde você acha Que mirou As colocou Olha só Vocês estão vendo aí No seu livro Essa atividade aí? Isso Estão vendo? Tá aí no livro de vocês O que que você vai fazer? Você vai desenhar Sabe aquelas estrelas Que a gente fez Na página anterior? Que parece uma cruz Com mais Duas Listrinhas Então Você vai pegar E vai desenhar Onde você acha Que João Miró Botou nessa tela Tá bom Jardim? Essa aqui É uma tela De João Miró E ele colocou Três estrelas Uma pequena Uma média E uma grande Tá? Então uma maior Uma média E uma pequenininha Certo? Então já pode fazendo Então vamos lá Antes de destacar Tá Jardim? Eu quero que vocês Primeiro Faça aqui Para a tia Margem Três estrelas Bora rapidinho Pode ser com canetinha Tá bom? Tá bom? Todo mundo já fez Pode ser com canetinha Ou com lápis Tá? Ah professora Eu posso usar lápis de cor? Pode Mas de preferência A canetinha Ou lápis Tá bom? Você vai fazer Aonde você acha Tá bom? Ah o Enzo já fez São três estrelas Você vai pegar Uma pequena Uma grande E uma média Daquela lá Que a gente acabou De fazer da página anterior Você vai colocar Aqui ó Lá no livro De vocês Aqui ó Você vai desenhar Aqui ó Certo? Todo mundo já desenhou? Desenhou Alice? Desenhou Alice? Desenhou Carol Suzel Enzo já desenhou? Guilherme Sofia e Murilo Muito bem Essa estrela é muito fácil né? Agora que vocês já desenharam Onde Oi? Sim É muito fácil Muito bem Então agora que vocês já desenharam A gente vai descobrir Porque essa tela Tem Uma Que aqui tá faltando Três estrelas E agora a gente vai descobrir Onde João Miró Já fez Tá bom? E aí nós vamos Destacar Já aqui Todo mundo Com a tia mágine Lá no livro de apoio Página 79 Aqui ó Livro de apoio Página 79 Tá? A gente vai destacar Tá bom? E nós vamos colar Do lado Jardim 2 Aqui ó Tia Marjorie Aqui ó Tia Marjorie Ó Acabei de destacar Página 79 Tá bom? 79 E aí o que vocês vão fazer? Eu já fiz As três estrelas E agora a gente vai olhar A tela original Que tem as três estrelas Nós vamos descobrir Se a gente acertou ou não Ó lá Antes disso Ó o nome dessa tela O nome dessa tela Jardim Desse quadro É ouro do azul Ó E aqui ó E aqui ó Lá na atividade de vocês Vocês vão colar Passar um pouco de cola E a gente vai colocar a original Olha aí pra vocês verem Jardim 2 Aonde tá a estrela Viram? Isso né Jardim Agora nós vamos colar Todo mundo pega a sua cola Tá bom? E vamos colar rapidinho Pra gente finalizar essa página Tá bom? Isso aí ó Com a cola Você vai colar aí no livro de vocês A Tia Marjorie pegou a cola Passa uma cola na lateral Rapidinho Tá bom? E vocês vão colar Certo? Isso Viram aonde ele colocou A tela? Colocou as estrelas Nos lugares? Né? É João Miró Ó a Tia Marjorie já colocou Você viu que ele colocou Três estrelas Uma grande Uma pequena E uma média Agora nós vamos pra outra página Todo mundo já finalizou? Dá um joinha pra Tia Marjorie Isso Olha como é que ficou o meu Ó Aqui foi Aqui era pra gente colocar Três estrelas E aqui é a tela original Que já tem as três estrelas Que vocês já colocaram A pequena A grande E a média Muito bem Agora que a gente já finalizou Essa página Nós vamos para outra Cada atividade é legal, né? Olha aí Já vou Olha lá Onde eu falei Colocou a pequena aqui A estrela pequena A estrela média E a estrela grande Né? Alguém acertou? Ah Isso aí É difícil, né? Pois é Agora nós vamos pra outra tela A gente vai pra outro slide Obras de arte Olha aí A gente já falou de João Miró Agora a gente vai falar de Antônio Dias Antônio Dias Eu já falei Que ele é um pintor brasileiro Ele faz cada coisa muito bonita Esse aí é o Antônio Dias E o nome dele começa com A, né? A E Dias, o D, ó Muito bem Vogal E a consolante E agora, Jardim Vamos lá Dando continuidade Né? E aí Essa aí, Jardim É uma tela De Antônio Dias Olha só como ele Vê as estrelas Diferente de João Miró Você viu lá que João Miró Fazia parecido Uma cruzinha Né? Agora, João Dias Vê as estrelas Dessa maneira E essa tela dele aqui, ó É Anne Mary O nome dessa tela, né? Olha só Agora Olha só Essa aqui É a página 17 Todo mundo da página 17 aí E a gente vai conversar Sobre essa tela Todo mundo aí Tá bom? Colocando nome e data Na tela aí Tá bom? Aí, olha só Foi assim que Antônio Dias Representou as estrelas Como você acha Que ele fez essa obra? Como que você acha Que ele fez esse tanto De estrela, Jardim? Aí tem pouco Ou tem muitas estrelas? É Enzo Na página Hã? Muitas estrelas Muitas estrelas, né Enzo? Pois é Ele pintou Muitas estrelas E aí Aqui nessa tela Antônio Dias Ele fez Algo bem diferente, ó E aí, Jardim? Aí Nessa tela Ele pintou o dia Ou a noite? Hein, Guilherme? Hein, Guilherme? Ele pintou o dia Ou a noite? A noite Ah, ele pintou a noite, né? E a noite tem o que, Guilherme? O que é que tem a noite, Jardim? Estrela e lua Muito bem Aqui ele pintou várias estrelas, né Meu amor? A noite E a noite Ela é escura, né? A noite E a noite Ela é escura, né? É Isso Muito bem Obrigada, Jardim Guilherme Muito obrigado Então Então Aí Aqui ele pintou A noite Com muitas estrelas E ele já representou as estrelas De maneira diferente De João Miró Antônio Dias Vocês vão agora colocar nesse aí Todo mundo nome e data Já colocaram nome e data? Isso aí E aí nós vamos passar pra outra página Viu, Jardim? Que agora eu vou falar pra vocês Olha lá E a noite? Quantas estrelas aparecem no céu? Deixa eu perguntar aqui pra Sofia Sofia A noite Quantas estrelas aparecem no céu? Você sabe? Não Mas eu acho que eu tenho mais 800 mil Muitas, né Sofia? É muitas estrelas, né? Por isso que aparecem no mundo todo Quando tá de noite Muito bem Aparecem muitas estrelas, né? Por isso que eu acho que é 840 Pois é Então Quem já terminou a 17 Passa pra 18, tá? E é na 18 Vocês viram que era uma tela toda preta? Olha aqui Tá? Essa aqui a gente vai fazer por último Porque a gente vai usar tinta nela, tá? Você pode deixar a tinta branca separada Que a gente vai fazer por último Porque senão a gente não consegue fazer as outras páginas Então a 18, tá? Você vai pegar Olha aqui o céu estrelado Que coisa mais linda Tá vendo? Aí é um céu cheio de estrelas Que coisa mais linda E agora É a vez de você ser artista, tá bom? Só que a gente vai fazer essa parte de tinta Por último Porque nós vamos primeiro finalizar toda a atividade do livro E aí a gente vai fazer essa da tela toda preta Que é a página 18, tá bom? Então a gente vai dar uma passada pra frente Tá? E aí depois Nós vamos fazer essa Tá bom, Jardim 2? Aqui com a Tia Márcia Então eu vou passar pro slide Aqui, ó Porque agora a gente vai dar uma paradinha Tá bom, Jardim? Nós vamos dar uma paradinha Para poder beber água e ir ao banheiro E já já a gente volta pra fazer, ó Deixa eu falar A gente vai fazer a dobradura Olha aqui A gente vai fazer essa dobradura O que a gente vai precisar, Jardim? Nós vamos precisar de uma folha em branco Eu vou fazer uma folha colorida Olha aqui Porque a folha colorida dá pra vocês verem melhor Tá bom? Mas Vocês Podem fazer na branca, tá bom? Que a gente vai fazer uma estrela de dobradura Essa é a nossa estrela, tá bom? Então agora Eu quero que vocês vão beber água rapidinha Ao banheiro E daqui a pouco a gente volta, tá bom? Continuando aqui Um beijo E até daqui a pouquinho Tá bom, Jardim 2? Vão lá Bebem água Vão ao banheiro E daqui a pouco a gente se vê Beijinho